Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o silício orgânico. Essa substância é tão importante para a saúde da nossa pele que, infelizmente, às vezes, ela fica esquecida. O silício, ele é responsável pelo aumento, pela produção do colágeno. E o colágeno, a gente sabe a importância que ele tem, né? Porque ele é o que sustenta, é que dá flexibilidade para a nossa pele. O colágeno, ele mantém as fibras unidas. Então, a gente tem aquela pele mais esticada ou pele não tão flácida. E o colágeno, por sua vez, precisa, sim, ser alimentado, digamos assim, pelo silício orgânico. Por isso que, algumas vezes, as pessoas falam Ah, mas eu reponho colágeno, eu tomo colágeno em cápsula ou, então, em pó e etc. Eu reponho colágeno oral e, mesmo assim, a minha pele fica sem viço, fica opaca. Pode ser aí uma falta do silício orgânico, sim. Lembram quando eu fiz o vídeo falando sobre as cápsulas da beleza? E aí eu falei que é uma junção de antioxidantes e, de fato, é. Então, nessas cápsulas tem bastante quantidade de silício orgânico. Eu já comentei também que eu adoro, eu sempre como a banana. E a banana tem o alto teor de silício também. Geralmente, eu como duas bananas por dia. A manga também tem bastante silício. A laranja, a maçã também tem. Uma vez, até a dermatologista me ensinou que eu poderia juntar uma laranja, bater no liquidificador com um pedacinho de manga. Eu teria, então, um suco altamente antioxidante e riquíssimo em vitamina C, vitamina A e silício orgânico. Então, fica a dica aí. Mas o recomendado mesmo é sempre fazer ali, né, a junção de tratamento tópico e tratamento oral. Aí, tu vai tratar a tua pele de dentro pra fora e vice-versa. Eu faço, sim, a minha reposição de silício. Como eu falei, eu como a banana todos os dias. Sempre que eu posso, eu faço a junção da laranja com um pedacinho de manga. Agora, eu tô voltando com as cápsulas da beleza. Eu havia parado alguns meses porque eu fiquei somente no colágeno. E aí, eu tô mudando novamente o meu tratamento oral. Eu sempre faço uma pausa ou eu faço uma mudança de tempos em tempos. E também uso um sérum contendo silício orgânico. Aí, eu uso pela manhã ou eu uso à noite. Mas, enfim, o importante mesmo é fortalecer o colágeno. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.